1, 2, 3 É Puntimar! Alô, minha banda! Alô, Brasil! Alô, Mato Grosso! Chegamos, hein! Ó, ó, ó! Vamos balançar! Não larga do meu pé Me chama de meu rei Me cobre de amor e paz Mata meu desejo A vida é viver Viver nos seus braços Foi tudo que eu mais sonhei Meu bem, me amarrei Parece a cor e a caçamba O Brasil e o samba Eu e ela Eu e ela Parece a cor e a caçamba O Brasil e o samba Eu e ela Eu quero o balanço! Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer Faz enlouquecer E é o quê? É o quê? E é bom demais É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Respeita a nossa história Já coloquei no outdoor em todos os jornais Seu retrato, telefone e o endereço Não acredito que você não vá Não vai não beber Eu já sofri demais Eu quero o naip da banda Tô morrendo de saudade Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais no fundo do meu coração Depois que você foi Minha consideração Nunca mais te vi Eu quero o balanço! Sai, sai! Ah, telefona, por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona, por favor Doido pra te ver Alegria, alegria, Brasil! É! Obrigado!